Aí tá ele ó, ele vem em cima de um ferrão É mesmo? Tá, deixa eu pensar em como que a gente vai atacar ele Eu não posso chegar muito perto dele se não dá ruim, então Ah, ele vai me congelar, eu vou atacar fogo nele Isso é tudo que a máquina deu a você Eu tenho que sair daqui senão, amor Meu futuro não começa aqui, mas o seu sim Chegou a hora de ir além da luz Buenas gurizada, aqui é o Pampa e estamos de volta ao Destiny 2 Para a continuação da campanha de Além da Luz E estamos aqui com a Ruiva Minha Arcana E hoje vamos para a terceira etapa da missão de eliminação do Praxis Que é o cientista da Eramis, conforme a gente viu na missão anterior, certo? No vídeo anterior aí da nossa sériezinha Então galera, antes de tudo por favor, deem like no vídeo aí para dar uma força para o canal E para a nossa sériezinha aqui do Destiny 2 que está muito legal Bom, antes de tudo, deixa eu mostrar para vocês que armas usaremos hoje Usaremos uma pistola Usaremos um fuzil de laser Ah, eu estou usando aqui hoje as duas, dois tipos de armas Que eu não usei ainda nessa campanha Que faltava só esses dois tipos para usar Pistola e fuzil de laser Esse fuzil de laser aqui, exótico O fuzil de laser, para quem não sabe como funciona É igualzinho a um fuzil automático Só que ao invés dele atirar vários projéteis em sequência Ele atira um raio laser É como se fosse um raio laser Um feixe de energia contínua, ok? E um lança-foguetes, tá? Novamente um lança-foguetes, só que dessa vez de dano solar, dano de fogo, né? Olha só, teve alguém que me perguntou qual era a arma mais forte do Destiny 2 Não existe uma arma mais forte no Destiny 2 Existem armas que são muito boas e armas que são boas que podem ser muito boas Vou dar um exemplo para vocês exatamente isso aqui, ó Essa aqui é uma arma que pode ser considerada um god roll O que é um god roll? Um god roll é quando as vantagens aqui, ó Essa combinação de vantagens, de perks São excelentes Então, ó, por exemplo Esse aqui tem bomba de fragmentação Assassino ambicioso Cápsula de impacto Lançamento volátil E é obra-prima de raio de explosão Né? Aumenta o raio de explosão aqui, ó Essa arma, ela pode ser considerada god roll Então, ela é uma arma muito forte Não é a melhor arma Não é a melhor arma do Destiny 2 Mas é uma arma muito forte Se ela não tiver essas combinações aqui de perks E de obra-prima Ela pode ser uma arma apenas mediana Entende? Então, é impossível responder qual é a arma mais forte do Destiny 2 Depende da combinação de perks Né? E no caso das exóticas As exóticas sempre tem os perks fixos, né? Aí, tem exóticas que são boas Outras nem tanto E tem exóticas que Vão do gosto de cada um Por exemplo Essa exótica aqui Essa arma exótica Ela tem uma jogabilidade bem diferenciada Que eu vou tentar mostrar pra vocês como é que funciona Certo? Fora isso, eu voltei aqui com o porta-fantasma de Sagira E mudei o pardal Ok? Então, respondido Esse negócio aí sobre a arma mais forte Vamos à missão A nossa missão Conforme vocês se lembram É aqui, ó Então Vamos nessa Vamos embora aí pra tentar eliminar O Praxis E a gente pode fazer umas manobrinhas, né? Por que não? Se vocês assistiram o vídeo anterior Vocês sabem onde que está a bandeira aqui Pra gente começar A missão É aqui, ó Não tinha nenhum inimigo aqui pra nos atrapalhar Então vamos nessa E A minha voz continua meio ruim, galera Por causa daquele problema que eu falei pra vocês em outro vídeo Mas Vamos nessa Ok, pra onde que a gente tem que ir? Pra lá Eramis conheceu Praxis na cadeia, sim Todo dia conversavam pelas paredes das celas Sonhando com um novo mundo A pesquisa dele deu aos elixx e a habilidade de usar o poder das lascas Cuidado, amiga Mate, Praxis Eramis não poderá mais fortalecer os seguidores dela com a treva Ok Os caras nem estão a fim de matar, né? Bom, vocês viram, né? Que esse lança-foguete Ele tem Módulo rastreador Ou seja, ele segue os inimigos Então Lembrem-se disso E eu usei aqui por enquanto só a pistola, né? Mas a gente vai usar o O fuzil de laser aqui também É que o fuzil de laser tem uma jogabilidade bem diferente Por isso que eu não usei ele Intrusos Incômodos Variáveis Inesperadas Mas talvez eu possa aproveitar vocês Sua espécie serve muito bem de cobaia Esses caras aí Que estão manipulando a treva Eles ficam com voz de fumante Vocês já notaram? Eles ficam Com a voz assim Tanto a Eramis Quanto a Phylax Ah, tem um Tem um brilho ali Vamos fazer um teste Iniciando o protocolo de defesa Niersai Tá, ativa esse teu brigue aí Vai dar ruim Porque eu esqueci de Pegar munição Antes de começar a missão, cara Ah, e ele se desviou ainda do tiro Que legal Aí agora sim Vai dar Vai dar ruim Vamos ter que matar os carinhas Por aqui Olha só Ah, o cara morreu no Por causa da carga de luz O cara mata com o fuzil De laser Olha só Quando a gente mata os caras Com o fuzil de laser Eles liberam Isso aqui Essa bolinha E essa bolinha Eu posso usar pra bater Nos caras O cara morreu de novo Na Na explosão Da carga de luz Olha só A gente pode usar pra bater Nos caras E pode fazer isso aqui Fazer um tipo Um campo de força E se os caras entram Aqueles ficam tomando dano E eu posso Bater com isso no chão E Explodir Eu tenho que ter cuidado Com o brigue lá Senão ele me bombardeia Olha lá Olha só Olha só Aí, peguei uma munição Aqui pelo menos Eu tô simplesmente Ignorando o brigue, né Pergunta se isso vai dar certo Daqui a pouco eu vou tomar Um dano absurdo dele Olha essa galera Ah, se a galera Tivesse junto Olha isso Tá, eu acho que Eu já tenho munição ali Eu acho que eu já tenho munição Tu lança foguete pra É forte isso, viu Ó Não, não, não Não é problemático Constrangedor Enemias não podem ficar sabendo Os dados devem estar limpos Eu vou botar um fogo aqui Pra me proteger Eu vou atacar ele Pelo menos Esse vidro aqui É a prova de tudo Olha lá O cara se desviou De novo Ah, tomei um dano absurdo Tá, deixa aquele carinha ali Não vai conseguir me matar Se eu tô na pissura de cura Foi destruído? Matar na pistolinha É isso mesmo? Olha, os caras são os ninja da esquiva E é assim que funciona o negócio Tá vendo, ó Pancada Campo de força Isso aqui serve pra me defender De tiro à distância também E se os caras entram aqui Tomam dano E o golpe no chão É isso que acontece Então, vocês podem ver que Não é simplesmente uma arma Que lança um raio Ela tem esse diferencial De transformar os inimigos Nessa bolinha Esfera de transmutação Se eu não me engano Que é o nome E daí Bom, olha isso aqui Olha isso aqui Olha a enredeira Que tá aqui de laser Dessas minas aqui Que parecem umas Granadas de mina Esses cara Que estão manipulando a treva Esses Caras aí da Eramis Eles não Eles estão meio que possuídos Pelo mal Você pode ver que Tudo bem Eles já são inimigo Natural Eles já são Do mal Vamos dizer assim Mas Eles são mais do mal Ainda porque Eles estão manipulando a treva Por que que Os guardiões Conseguem manipular a treva Porque eles têm A proteção da luz Então daí Eles são mais fortes Para resistir E não ser possuído Vem cá Não corre não Finalizamos esse cara aqui Só que quando eu chegar No Praxis Tanto a pistolinha aqui Quanto Esse fuzil de laser Não vão ser boas escolhas Para Dar dano nele Eu vou ter que depender Da Super E Do lança-foguetes Se bem que Provavelmente A gente vai receber A ajuda da treva Como a gente recebeu A ajuda da treva Olha só Como a gente recebeu A ajuda da treva Ao enfrentar Ui, aquele cara lá Será que ele morre Com Esse ataque? Morreu Ele era relativamente forte Para vocês Verem que Esse ataque É forte Essa batida No chão Com a esfera De transmutação E obviamente É dano de vácuo Pela cor Já dá para ver Esse Fuzil de laser É de dano de vácuo Ah não Subiu uma mina ali Se Essa Mina estoura E sobe Assim Quando sobe Ah, olha só Quem apareceu Aí Apareceu Apareceu Aí de novo Os ferrões Explosivos Se a mina estoura Eu vou deixar Uma estourar Para vocês Verem Caso vocês não conheçam Aqui O que acontece Tá vendo que criou Uma bolha Aqui Branca Isso aqui Se eu entro Aqui Meio que me cega E eu fico lento Então é por isso Que é ruim Deixar esse negócio Estourar Tá, e tem um sniper Ali E eu não tenho Arma para Distanciar A não ser O lança-foguete Só que eu não vou Lançar um míssel Num sniper, né Então vamos Se aproximar Pelas beiradas Ah, tem um servidor Aqui agora Eu me lembro disso Eu vou aparecer Aqui e já vou mandar Um míssel nele Será que dá para a gente É, não dá Vai morrer na pistolinha Também Não dá para finalizar Foi aqui que o seu Kel da Era Dourada Construiu as máquinas Alterações Triviais Vou elevar isso Viu que eles chamam Os líderes de Kel, né O Kel da Era Dourada Que ele chama É o Clovis Bray Que é exatamente O avô Da estranha E o Clovis Bray Que era o dono Dessa corporação Que criou esses laboratórios E por um tempo O Clovis Bray Foi considerado Líder da humanidade Era considerado Líder da humanidade Por alguns, né Quando a humanidade Estava na Era Dourada Por isso que ele chamou Essas instalações Criadas pelo Kel da Era Dourada O nosso Kel Acha estranho ver este lugar Guardiã Nós, Elixne Somos assombrados Pelo que perdemos Mas não forçados A caminhar Pelas ruínas Da nossa vida passada Como você É Ele se refere Ao fato de que Antes Do viajante Abençoar A A humanidade Ele tinha Ajudado A raça Dos decaídos Os Elixne Só que aí Ele abandonou eles E veio ajudar A raça humana Olha isso aqui Bom Primeiro vamos Jogar um fogo Por que que não Ah, eu não matei o cara Ai Tomei dano ainda Vem cá Cadê o cara De novo Finalização com a Valkyrie O cara fugiu pra lá Eu vou estourar Isso aqui Pô, não acerto Qual é Às vezes A gente não acerta Esse negócio aí, cara Ó, tá vendo Que eu tô atirando No negócio Ah, agora foi Eu não cheguei A matar ele Agora matou Lembre-se, né Eu tenho que matar Os caras Com esse Ataque corpo a corpo Pra poder jogar Esse monte de granada Os caras tão tomando dano aí Sniper Essa arma Ela tem um certo Recoil Viu Um recuo, né Então Pô Tem um certo dano em área Não é uma área muito grande Ó, dropou em grama primitivo Isso aí aumenta bastante Isso aí aumenta bastante O poder Mas eu não vou lá Na torre pra Decodificar esse engrama agora, né Vamos fazer a missão Se não Esse vídeo vai ficar muito longo É divertido usar esse fuzil de laser Com essa jogabilidade diferente De pegar a bolinha e tal Ali tá o nosso cara Olha só Ele é o cientista Da era Miss Olha só Ele usa Ele vai me congelar, né Lembre-se que ele tá usando Aí, ó Eu tenho que destruir o gerador do campo de força dele Ali, ó Ele fugiu O esquema dele é esse Ele vai ter esses geradores de campo de força Que deixam ele invulnerável Ah, vai aparecer uns carinhos visíveis aqui agora, né Aí, né Vamos ver se vocês aguentam o dano Olha lá E os caras ficam cegos ainda Tá vendo Essa arma é muito boa pra combater esses carinhas assim Mais fracos quando vem em grande quantidade Essas bolinhas que ela gera Peguei a bolinha Peguei a bolinha Eu alvoi esse cara aqui Vocês viram que alguns morreram Por causa da explosão de dano de arco Que dá quando eu tô com carga de luz E tem uma galera que me bate E tá perto de mim, né Pois é Aquilo é uma explosão de dano de arco Só que essa bolinha Ela vai desgastando, tá vendo Ela tem tipo uma munição ali, ó Ela vai desgastando Ah, não alcancei o cara Eu não atuo ainda lá em cima Ah, bugou a Bugou a skin, ó Eu achava que não acontecia isso mais Com essa atualização Com essa temporada nova E ainda acontece Viu Que os caras morreram só de me atacar Porque eu tinha carga de luz ali Tá, como é que a gente resolve isso? A gente resolve da seguinte maneira, ó A gente tem que Bota qualquer outra coisa aqui por um pouquinho E volta E aí volta, ó Tá vendo Essa energia da esfera de transmutação Ela vai acabando Mesmo que eu não bata em ninguém Só de eu estar com ela na mão Ela vai ir se consumindo Então não é um negócio que dura pra sempre, né Tá, agora Aqui tem um buracão Não dá pra Não vai dar pra pegar A esfera de transmutação Que esses carinhas droparem Então não adianta nem Nem matar eles com isso Ah, agora tem os snipers Isso aqui vai me dar um certo problema Ah, estourou o negócio, cara Agora tem que esperar Isso aqui vai me dar um certo problema Porque a pistola É uma arma de curto alcance, né E o fuzil de laser Ele Olha só o recoil Tá vendo E como o tiro foi pra cima É porque Eu tava muito longe Aí Fazer uma jogada polêmica Nossa, muito polêmica Até caí fora Essas plataformas eram pequenas E eu bati no cara E caí sozinho Mas tudo bem A gente já volta aqui Porque quando eu bato Nos caras assim Com a bolinha Eu ando Ah, eu bati no negócio E ele quase cai de novo Eu devia ter Devia ter pego um fuzil De batedor aqui Ou outra arma De mais alcance Quis fazer uma jogada polêmica E acabei caindo sozinho Tá Aqui é o lugar Onde a gente enfrenta O cara Aqui o lança-fuguete Vai comer Aí tá ele, ó Ele vem em cima De um ferrão É mesmo? Tá Deixa eu pensar Em como que a gente vai atacar ele Eu não posso chegar muito perto dele Se não dá ruim Então Ah, ele vai me congelar Eu vou tacar fogo nele Isso é tudo Que a máquina deu a você Eu tenho que sair daqui Se não morrer Ele me congela É o mesmo esquema que ele Se ele me congelar Vamos usar um negócio Como defesa Destruir o gerador De campo De força dele De escudos, né Senão a gente não consegue Dar dano nele Tem outro ali, ó Pistola dá pouco dano De longe Ó Geradores de escudos Desligados A gente pode Usar uma super De luz Porque daqui a pouco A gente Provavelmente vai ter Ah, ele tá com Um escudo de novo Ah, ele largou uma granada Essa granada Puxa, gente Tá vindo atrás de mim Eu tenho que Quebrar o O gerador de escudo Dele de novo Tá, eu tenho que Vazar daqui Que se não Eu vou tomar dano dele Se ele me congela Ah, não Ainda carregou Não desligou ainda, né Porque tem mais um Ó, tem uma munição De nossa fiat aqui, ó Como você consegue Destruir com isso É, destrói mais fácil O cara tá atrás de mim Aqui, né Tá, agora é a hora Da gente Botar isso aqui Pra me defender O cara tá aqui Aí eu tive muito azar Ele deu um pisão E me atirou Contra a parede Eu tomei o dano Porque eu bati na parede Ah, qual é, cara? Vai começar de novo, cara Bom, pelo menos Eu tô com A munição completa Eu tive muito azar ali Ela diz Não permite erros Então Não vou O cara me bateu Me jogou contra a parede E eu tomei o dano Da parede Foi a parede Que me matou Eu preciso matar Um carinha Que anda com ele Pra eu poder Botar um monte de fogo Sai de mim, meu O cara tá me empurrando É, hoje a ruiva Não tá com sorte Morreu duas vezes, né Brincando lá com a bolinha E agora De novo Cadê o cara? Ah, tu pulou Tu pulou pra cá Eu não posso ficar perto dele Senão vai acontecer A mesma coisa de novo Top Ae É, tu ri, é? Eu não posso ficar muito tempo parado no lugar Que, tá vendo? Ele se teleportou pra onde eu tava Bom, mas O que? O negócio lá O negócio não foi destruído com a granada Ó, eu larguei o negócio A bolinha Eu vazei Porque senão ele ia me congelar Ah Ele se teleportou pra cá Bem na hora que eu atirei Ele se teleportou Onde que tu tá? Deixe-me ver Esse seu pequeno Ah, não, 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 não Ah, quase que deu ruim Me congelou Sai daqui, meu Me congelou de novo Me congelou de novo Eu tenho a super de novo Pô, tem mais gerador Pô, tem mais gerador, cara Aonde que tá? Ali Que treta Agora desligou Só que eu tenho Dois Dois tiros Olha só Onde o cara largou a granada Aqui Ali, ó Ou não Isso aqui é É luz Ah, não, é a treva Tá, ok Ah, a gente Tem que tirar Foi o que eu não me lembrava Quando eu enfrentei A Falax A gente tem que Tirei o O guete sem querer, cara A gente tem que tirar O escudo dele Com a Com a A Stasi O problema é esses outros carinhas Aqui batendo na gente Toma Foi eliminado O cara tá quase morrendo E agora vai, hein Agora foi Verix Praxis Já era Estamos terminando aqui Ótimo Sem Vilex Praxis Eramis Ficará Imprudente Descuidada Sem Seu Conselho Ela É Fraca Será Difícil Para ela Controlar O novo Poder Da Treva Ótima oportunidade para atacar Vamos usar a Alaska Para voltar para o acampamento A Estranha deve estar esperando Praxis e Phylax morreram Praxis e Phylax morreram Devemos nos vingar A Atrex A Atrex Crides e eu Damos conta disso Volte para a Crypta E prepare o corpo Eramis Precisamos Pensar bem Os Poderes Não são O que Esperávamos Eu também Já estou Farta Mas é bom Termos Cautela Cautela Veja onde a cautela nos trouxe Os inimigos exploram nossa fraqueza Temos que agir Eu vou dar a esses guardiões A destruição que almejam Então vocês viram aí O que A Eramis disse Teria outras coisas Para fazer Mas eu vou deixar Para outro vídeo Porque senão Esse aqui vai ficar muito longo Cara Já está aí Com cerca de meia hora Deem like no vídeo Para dar uma força Para o canal E para a série E daí A gente continua Em um próximo episódio Muito obrigado Por terem assistido o vídeo Galera Um grande abraço a todos Tudo de bom E até o próximo vídeo Gurizada Amém 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 Amém.